Santos 2, São Bento 0, fim de jogo, o Santos escapou do rebaixamento do Campeonato Paulista e eu tenho muitas coisas a dizer, assim o forei, não tem análise tática, não tem análise técnica tem comentários e recados a serem feitos sobre a situação do clube, acho que hoje o clima é pra isso 2x0 não foi mais que obrigação de todos os envolvidos, alguns mais, outros menos e abordaremos isso daqui a pouco mas eu vou começar com uma frase que eu ouvi de um membro do Santos, não vou falar qual o cargo, não vou falar quem ele vai saber que é ele, vocês não, mas é alguém de dentro do Santos que nos últimos dias me falou a seguinte frase é uma pessoa da qual eu gosto, vamos deixar isso claro, e por isso tem um contato, não é uma crítica eu vou aproveitar a frase ouvida pra começar minha análise abre aspas, se cair, acaba a carreira de todo mundo aqui, fecha aspas e a partir deste ponto que eu começo minha análise, não caiu vocês todos ganharam uma sobrevida, vocês todos ganharam a chance de reconstruir o pífio trabalho que foi feito até aqui por todos, de Andrés Rueda ao, sei lá, Gandula pífio trabalho no campo, vamos deixar isso claro eu entendo que a reconstrução financeira está sendo feita de uma maneira, até certo ponto, correta pelo menos a busca é pelo correto, alguns equívocos ali, muitos acertos a colar, tudo bem mas essa diretoria nova infelizmente não tem campo, não tem ideia de como trabalhar o campo e isso é um erro grave confio na diretoria? Confio dá pra fazer uma reviravolta? Dá este é o ponto de partida a carreira de todos acabaria se no apito final não fosse uma vitória do Santos por 2x0 e sim qualquer outro resultado qualquer outro resultado, leia-se a derrota, claro o Santos ganhou, o Santos escapou a carreira dessas pessoas não acabou o que a gente comemora, porque se tivesse acabado significaria algo pior mas precisa justificar esta continuidade na carreira justificar ao que vieram porque até o momento entregaram apenas um Santos escapando na última rodada do seu pior dia na história um dia que nenhum Santista jamais viveu não só os mais novos, nem os mais velhos em 109 anos de história ninguém viveu um dia como esse em que se o apito final chegasse com uma derrota a gente não estaria mais na primeira divisão a diretoria do Santos precisa urgentemente entender que o futebol não é um banco sim, precisa de gente que entenda da questão financeira de gente que saiba trabalhar isso mas não é só isso ter tudo em dia, contas, salários, enfim não coloca a bola na rede e futebol também é pontuar é ganhar jogo, é ter suas ideias não dá pra ter uma diretoria só voltada para o financeiro precisa ter uma diretoria que entenda o lado do campo no momento que a porta aqui para quieta obrigado, não estou no bom dia agora vai parar obrigado aproveitando pra desabafar precisa ter pessoas que entendam que o contato com os jogadores com o técnico com os assistentes com o analista de desempenho todas essas pessoas envolvidas no campo preparador de goleiros por exemplo, o Arzu não é fácil como lidar com dinheiro o que isso quer dizer? tratar com pessoas é diferente de tratar com objetos objeto eu bato a porta aqui que se dane pessoas você não bate que se dane pessoas você não larga a Deus da Arai que se dane pessoas você tem que ter um cuidado para falar, entender as necessidades e gerir um grupo e essa diretoria não só não se mostrou capaz de gerir até o momento como não tem a peça fundamental para uma gestão que é o diretor de futebol eu estou gravando faz dois minutos que o Rafael Claus apitou o fim do jogo se até agora não anunciou um diretor de futebol já está errado tinha que ter anunciado tem que ter alguém contratado nesse momento que anuncia amanhã de manhã no máximo se não tiver está errado as pessoas que estão hoje lá no Santos as grandes reitero respeito todas respeito todas acho que todas são capazes em suas profissões elas não são formadas para gerir um clube de futebol e isso está fazendo falta nesse momento não estou falando de ser um amigão ser bom de grupo nada disso mas você tem que entender que você precisa delegar certas funções a quem entende do campo e é para isso que existem funções de diretor de futebol executivo não sei o que assistente blá 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 são pessoas capacitadas para gerir um grupo de futebol em todos os setores o jogador ao preparador físico por exemplo essa diretoria apostou em seguir um caminho sem e deu errado precisa entender que a humildade de se ver como incapaz em uma função mas tendo o poder é o passo para você ir lá e contratar alguém mais capaz que você em determinada função para você mandar para você ser o chefe dela mas alguém que possa entregar o que você não entrega ser bem sucedido perdão numa empresa de papel numa empresa de livros numa empresa de garrafas d'água eu estou olhando coisas aqui em volta numa empresa de portas numa empresa de espelhos numa empresa de bicicleta ser bilionário gerindo tais empresas não te torna capaz de gerir um clube de futebol e você precisa assumir isso então eu já bati nessa tecla várias e várias vezes aqui muita gente fala o Santos tem que ter um presidente empresário Modesto Roma é empresário José Carlos Pérez é empresário Laora é empresário Odírio Rodrigues é empresário Andrés Rueda é empresário todos os membros do CG hoje são empresários talvez não sejam todos mas vocês entenderam o que eu quis dizer ser empresário não te capacita a porra nenhuma falando português muito claro porque meu time acabou de quase cair o jogo foi tranquilo hoje mas vocês entenderam o que eu quis dizer e o português claro é necessário porra nenhuma contratem quem é capaz de gerir um clube de futebol e aí a gestão financeira que vem funcionando passa a fazer sentido por si só ponto enfim vamos ao clube ao clube não ao campo em si temos o jogo de libertadores daqui dois dias vai ser com esse elenco aí não dá pra mudar e reitero que a gente precisa aceitar que talvez o melhor seja ir pra sul-americana mesmo não que a gente não vá brigar pela vaga não que eu vá torcer não vá torcer terça pra vencer o Boca e continuar na briga claro que vamos se der pra brigar fazer uma recuperação histórica passar de fase ótimo mas vamos aceitar que pra uma sula tá tudo bem mantém chance de ganhar cancha os jogadores mais jovens internacional financeiramente a sula dá bons prêmios e focar já passando no brasileiro a queda no paulista não a queda a eliminação no paulista mudando o termo a eliminação no paulista não é a pior coisa do mundo se ele não passou tá bom agora a gente vai ter tempo pra treinar depois de terça não vai ter jogo no final de semana você treina pra jogar a sequência de libertadores são todas as terças até começar o brasileiro você tem tempo com um técnico novo ótimo, beleza que o Fernando Diniz se acerte com esse elenco mas não só com esse elenco porque por mais que eu defina todos os meninos daqui a pouco vou falar mais sobre os meninos em si não dá pra jogar com esse elenco brasileiro não dá pra não ter um lateral direito melhor que o Pará e o Mattson não dá pra não ter um outro lateral esquerdo que pelo menos assuste o Felipe Jonathan os dois hoje os piores em campo novamente partidas horrorosas dos dois laterais não dá pra ter um banco como zagueiro apenas o Luiz Felipe e o Alex eu sei que poderia ter o Wagner Palha mas enfim não precisa ter um zagueiro melhor não dá pra sua saída de bola ser as custas do Geomota e do Balheiro eu sei que o Santos tá voltando o Jobson infelizmente o Sandro não volta agora isso não é uma crítica ao Geomota que fez o que pôde fez o que pôde em campo nem ao Balheiro que fez o que pôde fora de posição nem ao Maltos que entrou também fez o que pôde a gente precisa de alguém melhor jogar com o Geomota e o Balheiro não te segura na primeira divisão se o Santos não acordar do topo ao último a briga no Brasileiro vai ser a mesma a mesma que a gente viu agora lembrando que a gente pouco ganhou no Paulista 12 jogos só 3 vitórias isso quer dizer que a gente não ganhou de time da Série C como é o Novo Horizontino de time da Série C também o Mirassol o Merçol a gente não jogou mas de time da Série B como é a Ponte Preta de time da Série D como sei lá é o Santo André nem sei se o Santo André tá na Série D é a Ferroviária enfim vocês entendem ao mesmo tempo e aí já caminhando pra falar um pouco da base a gente precisa lembrar que quando o time é muito jovem é normal não ser campeão em 2002 se é pontos corridos o Santos não é campeão por exemplo é a maior geração que eu vi ou pelo menos a segunda com 2010 é o dia mais feliz da minha vida é a final de 2002 sem a menor dúvida disso hoje eu quase vivi o pior dia da minha vida infelizmente não vivi mas aquele time de jovens foi oitavo no Brasileiro no ano seguinte o mesmo time de jovens foi nono no Paulista enquanto ganhava o Brasileiro depois no mata-mata e ia pra final da Libertadores perdia pra um pouco espetacular normal então no pontos corridos que não tem aquele só ida e volta ou só ida time de meninos sofre o Brasileiro hoje é de pontos corridos a gente precisa confiar nesses meninos nos principais nos melhores como Kaique Ângelo Caio Jorge o trio que daqui a pouco vou falar com muito destaque mas precisa ter peça não dá pra jogar com esses laterais mais nesse momento não dá pra jogar com esse meio campo que a gente tem hoje principalmente na primeira volância mesmo com a volta do Alisson esqueci de instalar o Alisson anteriormente mas uma saída de bola precisa ser mais qualificado do que tem com o Alisson pelo menos uma peça né pra revezar peça de banco precisa contratar peças corretas eu sei que não tem dinheiro mas é necessário dar um jeito nessa situação essa é a realidade bom minha próxima anotação no caderninho era tempo pro Diniz mas eu já encaixei na parte anterior e é isso agora ele vai ter tempo mas nós torcedores também precisamos dar tempo não vai vir resultado a gente pode até ganhar do Boca não é isso mas não vai vir resultado tático e técnico em um treino dois treinos vai demandar tempo pra um time jogar melhor e a gente precisa entender isso e não sair queimando treinador e não sair reclamando e não sair queimando base e aí eu passo pra base talvez a coisa que mais me incomode ao ter o canal quer me xingar me xinga quer me queimar por aí me queima quer cortar trecho de vídeo e falar faz o que quiser eu não me importo estou com os meus como disse um idiota aí no Twitter outro dia a turma dos nerds graças a Deus somos a turma dos nerds e estudando futebol a gente está indo pra frente não me incomoda quer falar mal de mim fala dá engajamento deixa o like dá o dislike também não sei dá o view pronto quer falar dá o view não me importa agora não vai nos comentários e essa coisa que mais me incomoda falar mal da base Kaique rouba a bola na lateral direita e dá rapidamente pro Ângelo que faz a jogada e dá pra Caio Jorge 17 anos 16 anos 19 anos recém completos completados enfim ao lado dele Lucas Braga Santista aí com seus 22 23 entra Marcos Leonardo com Caio que estava lesionado até outro dia 18 também acabou de aniversariar Sandro infelizmente lesionado 18 Pirane 19 esses meninos salvaram o Santos hoje esses meninos salvaram o Santos quem jogou mal Pará 36 Felipe Jonathan que não é velho mas já rodado de outro clube os meninos salvaram o Santos veio um cara me falar no Twitter não vou citar o nome não tem porquê nem respondi só vi e me marcou ficou na minha cabeça na hora que eu falei na hora desse gol dos três meninos falei fala da minha base qualquer coisa que eu falei agora o Twitter brincando é mas a gente está nessa situação por causa da base não a gente está nessa situação porque a gente não pode contratar a gente está nessa situação porque contrataram o Cueva com dinheiro que não tinha o Uribe com dinheiro que não tinha quem mais o Damião que a gente brinca na justiça até hoje Soteudo por mais que eu ame o Soteudo pelo amor de Deus volta se puder mas que não pagamos não ter dinheiro hoje de sofrer do Transfer do Soteudo principalmente Kleber Reis contratar o Kleber Reis zagueiro reserva de um time de segunda divisão da Alemanha isso nos colocou nessa situação hoje não a base a base lutou para nos tirar dessa situação e conseguiu com os meninos os melhores meninos claro tem outros que estão abaixo a gente perdeu jogos com os meninos mesmo mas esses meninos nos colocaram nos mantiveram melhor dizendo na primeira divisão hoje a base salva sim tem que respeitar a base sim e você corneta você que xingou o Carlos Jorge o ano inteiro e agora meteu três gols para tentar salvar a gente hoje felizmente um deles salvou contra o Palmeiras não você que fala que o Marcos Leonardo não tem condição de jogar que o Kaique é o culpado da zaga tendo que se revirar contra três pelo menos dois laterais o Luan não na melhor fase gosto do Luan mas vamos lá hoje ele foi um pouco melhor Piranha tentando conduzir o meio campo sozinho balieiro sendo improvisado de meia depois de volante depois de meia do outro lado lateral direito zagueiro atacando centroavante fazendo gol mais um tentando salvar o time a base é a culpada a gente está nessa situação pelo amor de Deus pelo amor de Deus cada uma aqui parece sei lá o que vamos lá ai esqueci uma coisa não é base mas é santista e foi um torcedor em campo e ainda pediu desculpas no final do jogo não precisava pedir a gente que pede desculpas pela bomba que te jogaram Lucas Braga obrigado pelo gol obrigado pelo terceiro gol seguido de perna esquerda mostrando sua evolução Lucas Edestro lembrando obrigado por tirar o sufoco estava 0x0 na hora do seu gol obrigado pela sua evolução constante na live contra o The Strong eu destaquei os gols de perna esquerda hoje mais um obrigado Lucas jamais desculpa não tenho que pedir desculpa nenhuma obrigado por calar as minhas críticas quando você não jogava o que jogava hoje graças a Deus joga, evoluiu treinou, aprendeu estudou evoluiu demais obrigado Lucas não peça desculpas você não precisa pedir desculpas como os meninos da base também não precisam quem tem que pedir desculpas não vai pedir você pode ter certeza disso você não precisa Marcelo Fernandes eu demitiria hoje e explico o porquê o Marcelo é um cara que quer ser treinador só que o Santos contratou um outro treinador eu não consigo confiar que o assistente que queira a vaga vá fazer um bom trabalho sendo assistente me parece que é um conflito de ideias eu não estou duvidando do caráter do Marcelo não é isso eu não estou falando que ele não é capaz de não ter esse conflito mas internamente quando você quer um cargo superior ao seu é muito difícil lidar com a impossibilidade de ter esse cargo ou até com um boicote involuntário ao trabalho sabe não entregar tudo que você quer porque você quer esse cargo de quem está à frente de você acima de você enfim eu não continuaria com o Marcelo no clube obrigado treinou mal hoje do mesmo jeito enfim vai entender porque ele botou o copete e inverteu o Lucas Braga que estava jogando muito na esquerda para ele enfim eu não 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 deixaria ele ficar no clube por isso lembrando que ele não estava no clube outro dia contrataram sem sentido por uma comissão técnica supostamente fixa o Fernando que venha com quem vier com um assistente não sei não há necessidade de ter alguém que quer o cargo que não pode ter nesse momento se o Marcelo quer ser técnico eu super respeito essa ideia que vá treinar no sub-23 ou sub-20 sub-17 caso seja para ficar no Santos ou que vá treinar outro time que vá lutar pela sua carreira que vá buscar ser técnico se provar capaz e aí pode voltar para o Santos se provando capaz zero problema hoje não dá ter o Marcelo também coloca uma pressão no próprio técnico quem quer que seja no momento de início que é o povo de Santos os de sempre os famosos de sempre que querem que os seus estejam no poder e o Marcelo é o indicado é o cara que recebe faixas na padaria a famosa faixa da padaria o Marcelo hoje não é capaz de ser um técnico de um time que precisa lutar no topo da série A eu não continuaria com ele reitero não é nada contra o Marcelo contra o trabalho que ele pode entregar nesse momento e contra os seus desejos de ser técnico só que hoje o Santos tem um técnico e há um conflito de ideias claro claro aí na minha visão por fim ontem né alguém foi cobrar o Pirani não sei quem foi não vi não sei o que foi falado não sei o que o Pirani respondeu e não me interessa mas não é hora disso a torcida não pode perder a linha por si só hoje o que fizeram por mais que eu seja contra a aglomeração por motivos óbvios mas pelo menos foram na porta do CT apoiar ótimo era um momento de apoio necessário de crise a gente precisava mostrar que estava ao lado dos meninos tudo bem não concordo com o gesto mas enfim quem sou eu cada um sabe da sua saúde e não vou fazer nenhuma crítica nesse sentido agora cobrar base o menino que está aí salvando o nosso meio campo a única peça de meio meio armador mesmo sei lá 5 anos que surgiu nesse clube o torcedor precisa ter noção do que ele fala faz cobra xinga em rede social vai na DM do jogador também atrapalha ah mas o jogador recebe pra isso o jogador recebe pra ir treinar e se for escalado jogar ano passado retrasado em passado o Brian Ruiz não jogava e muita gente falava é um preguiçoso é um vagabundo eu vim aqui e falava gente o Brian Ruiz está todo dia no CT na hora em que manda o Will Star o Brian Ruiz treinava todo dia que era mandado treinar o trabalho dele é esse ele é pago pra aparecer na hora que o clube manda se o clube manda um jogador só treinar separado ele vai lá e treina separado o trabalho do jogador é aparecer no CT se concentrar se for mandado concentrar entrar em campo se for mandado entrar esse é o trabalho do jogador né jogador não tem não dá não dá pra jogar todo dia cara eu sei que eu trabalho todo dia você trabalha todo dia você pega o transporte público você carrega peso você faz coisas difíceis é outra coisa gente o trabalho de um atleta é sobre-humano as olimpíadas existem por um motivo pra gente ver como que esses caras fazem é impossível pra pessoas normais como nós demanda muito do corpo agora vontade é outra situação mas os meninos não tiveram vontade ninguém vai nos experientes né eu acho isso engraçadíssimo os experientes que tão jogando mal ah não mas os experientes a culpa é do Kaique que joga com 17 anos sozinho na zaga mas o culpado é o Kaique bom senso eu imploro mas eu tinha falado disso antes enfim análise técnica tática do jogo não acabou o Paulista vamos falar de boca amanhã tem pra jogo tem coisas por vir acabou o Paulista acabou esse sufoco não foi o pior dia das nossas vidas passamos perto beiramos o ridículo que seria essa queda ela não veio graças aos meninos obrigado meninos da vila o Santos tem história graças a vocês principalmente beijo a todos que me assistiram tchau